E agora a gente vai falar com a Fabiana Meirelles, ela é representante do programa social Jaguaré Caminhos. Nós vamos conversar sobre a alta vulnerabilidade das pessoas, especialmente por conta da pandemia COVID-19. É isso mesmo, boa tarde Fabiana, bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Para começar então nossa entrevista, eu gostaria que você falasse então sobre o programa social, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou do programa Jaguar Caminhos, eu sou responsável pela captação de recursos. Nós atuamos lá na comunidade Vila Nova Jaguaré, atendemos cerca de 550 famílias em situação de vulnerabilidade social, avaliada em situação vulnerável alta. E aí nós fazemos atendimentos através de alguns programas. Nós temos o contraturno escolar, que são os CCAs, temos as creches, temos também um centro de inclusão educacional e temos um centro de cultura e profissionalização. Então a gente atua com essas famílias por meio desses serviços. Nós somos um programa social da Congregação de Santa Cruz em São Paulo e estamos há 33 anos fazendo esse trabalho. Você falou aí do contraturno, a gente acabou de fazer uma entrevista a respeito da educação no estado de São Paulo. Depois, se der tempo, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, mas eu sei que vocês fizeram uma pesquisa e é sempre bom. Acho que vocês são, antigamente era ONG, hoje é mais Organização da Sociedade Civil, creio que seja esse o caso. E como é que vocês trabalham com esses números? Fala um pouquinho dessa pesquisa. Sim, nós tivemos recentemente uma parceria com a CBA, B mais G. Ela é uma empresa de branding, inovação e pesquisa. Nós tivemos uma parceria totalmente pró-bono, eles nos apoiaram porque nós tínhamos uma dificuldade de entendimento da real necessidade do nosso público. Nós entendemos a questão da vulnerabilidade, mas para poder direcionar projetos, nós identificamos que seria melhor fazer uma pesquisa e ter um retrato e um recorte dessas vulnerabilidades. Então, a CBA, com o seu time de apoio, nos ajudou. E aí nós traçamos, primeiro fizemos um cadastrão socioeconômico para entender um retrato das famílias e depois fomos por pontos. Então, nós trabalhamos a questão de geração e renda, trabalhamos a questão da educação, uma questão emocional também, porque a pandemia, ela trouxe uma vulnerabilidade emocional maior nas famílias. E aí, com isso, nós fizemos um retrato, tivemos um diagnóstico. Então, assim, essa pesquisa trouxe dados super importantes. Na comunidade do Jaguaré, em comparação com esse recorte que nós fizemos com essa amostra, nós tivemos que 15% dos entrevistados tiveram COVID ou acesso a pessoas com COVID na mesma casa. Isso, comparado ao município de São Paulo, foi um número alto, porque no município nós tivemos um índice de 4%. Então, a gente conseguiu ver que a vulnerabilidade lá era grande. Nós também constatamos que pessoas não tinham acesso à máscara, pessoas não tinham acesso a kits de higiene. E aí, com isso, nós conseguimos direcionar campanhas específicas para atendimento dessas famílias. A questão da renda, ela ainda é o mais gritante, né? A questão da vulnerabilidade de renda e emprego. Das 553 famílias, 511 responderam, né? E aí, 57% tiveram perda de renda durante a pandemia. E 77% ganham até R$ 1.500. E aí, a gente está considerando uma média de 4 a 5 pessoas por família. 34% dessas famílias que foram participando da pesquisa, nenhuma está trabalhando durante a pandemia. Então, assim, estavam dependendo exclusivamente da questão do auxílio emergencial e das campanhas de apoio. Então, nós tivemos uma série de campanhas de apoio direcionadas. Desse montante, nós ainda temos 16 famílias, que representam em média de 3%, que ganham até R$ 250, que são famílias que, por algum motivo social, também não tiveram acesso à questão do auxílio emergencial, né? Então, assim, o nosso trabalho enquanto assistência social e educação é fortalecer essas famílias. Então, o nosso time de assistência social vai até essas famílias para entender como pode ajudar na questão do direcionamento para a rede, né? Sócio-assistencial, para a rede municipal, para poder conseguir criar esse engajamento dessa família na rede para que eles se sintam fortalecidos. E agora, a gente começou um plano de ação com base nesses resultados para traçar os projetos, para que a gente tenha um direcionamento ainda no final de 2020 e para 2021. Pois é, e a gente percebe, até conversando com outros especialistas durante esse período aqui no Jornal da Rede Alespe, o quanto se faz necessário políticas públicas para essa população, mas não só nesse momento de pandemia, né? Também no pós, mas que seja algo contínuo, não é, Fabiana? Exatamente. A gente tem uma carência de políticas públicas. Na verdade, elas não alcançam, de fato, porque quando a gente fala de uma comunidade que está em extrema vulnerabilidade, muitas dessas pessoas nem têm acesso às políticas públicas. Então, a gente também trabalha a questão de movimentar junto a líderes comunitários essa questão dessa participação mais efetiva, desse apoio, para que as pessoas, de fato, consigam ter acesso às políticas públicas. E aí, nós vamos desenvolvendo projetos, né? Agora, nós já estamos pensando num grande projeto de empregabilidade que vai conectar empresas à questão das pessoas que estão precisando. Nós vamos também trabalhar um projeto de empreendedorismo no próximo ano, porque a gente acredita que com esse índice de desemprego, talvez nós também não tenhamos emprego, principalmente nesse pós-pandemia. O cenário não é tão favorável. Então, como trabalhar a questão do microempreendedorismo, que leva o desenvolvimento local, que gere uma rede ali dentro da própria comunidade para ajudar no desenvolvimento, né? Fabiana, você, então, integra aí o programa social Jaguaré Caminhos, salvo engano, é a Zona Oeste ali de São Paulo, né? É uma comunidade com mais de 550 famílias. Vocês trabalham em rede? Eu queria saber, principalmente, em relação à empregabilidade, né? São regiões que têm muitos jovens e eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com representantes do... Como é que se chama, Júlia, os jovens aprendizes, né? Estão passando por grande dificuldade aí. Então, eu queria saber, em relação aos jovens, se vocês têm esse direcionamento e se vocês trabalham em rede com outras entidades para poder sanar esses problemas. Sim. Na verdade, nós temos já um programa com o Instituto Coca-Cola, que é um projeto de empregabilidade, que já é direcionada para o público jovem, que eles acessam, além da formação em blocos, eles acessam também, depois, o encaminhamento para emprego. A gente está agora fazendo o desenvolvimento desse portal e aí nós estamos conectando com empresas, né? Ali da região e também com pequenos empresários e pequenos contratantes que podem fazer essa conexão. Nós, como fazemos parte da Congregação de Santa Cruz, nós temos também a Escola de Jovens e Adultos, né? Que é uma parte da filantropia do Colégio Santa Cruz. Então, esses alunos também profissionalizantes acabam tendo a oportunidade de acessar ali na própria rede da Congregação de Santa Cruz a oportunidade. Então, assim, é um trabalho que ainda precisa criar corpo, né? Nós temos algumas parcerias, estamos ampliando essas parcerias e os projetos, porque a gente, de fato, quer proporcionar para essas pessoas uma perspectiva de futuro melhor, né? Hoje, a comunidade Vila Nova Jaguaré tem em torno de 15 mil habitantes. É uma comunidade representativa. Para quem não conhece, é aquela comunidade que fica na Marginal, bem em frente ao CEA GESP, em frente à estação de trem da CEA GESP. Perfeito. E, Fabiana, você falava pouco também sobre essa questão das políticas públicas contínuas, né? Você, dentro aí do programa Jaguaré Caminhos, como pode fazer, então, essa interlocução com o Executivo, com o Legislativo, para que essas duas esferas ajudem não só o programa da qual você faz parte, mas outras entidades que ajudem essas pessoas em situação de grande vulnerabilidade? Sim. Na verdade, o que a gente sempre pede é o Executivo, né? É a presença, são os rápidos retornos aí. Agora, vocês estavam falando há pouco da questão da educação, né? E chegaram a comentar do contraturno. Nós tivemos uma situação, assim, de urgência agora com o retorno parcial dos CCAs. Nós tivemos que retornar 20% dos CCAs. Só para contextualizar, né? Nós tivemos que testar todos os colaboradores e todas as crianças que retornaram. Em uma das nossas unidades, que retornou com 20% dos atendidos mais vulneráveis, isso é, em número, são 24 crianças. 17 testaram reagente. Então, assim, se a gente não tem uma incidência de uma política executiva em que tem um acompanhamento em relação à saúde, porque eu acho que hoje a saúde está muito ligada nessa questão do fortalecimento da educação por conta da pandemia, né? A gente não consegue. Então, ontem eu estive em uma das unidades que já retornou. Eu vi a presença da UBS lá. Então, assim, a gente precisa criar essas conexões. Elas, de fato, precisam acontecer. É o apoio do CRAS, é o apoio da CIMADS, é o apoio da UBS. Enfim, é ligar essas esferas de educação, saúde, social, para que a gente consiga fazer um bom trabalho. É trabalhar em rede mesmo, né? Em grupo. Muito bem. Eu queria agradecer bastante a sua participação aí. Quem quiser conhecer o trabalho, muito interessante. E fique sempre à vontade aqui. Os microfones sempre abertos aí para vocês trazerem as novidades, viu? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Depois eu também estou à disposição. Se quiserem depois compartilhar meu contato, estou à disposição. Obrigada. Obrigada.